Muita gente acredita que terror é um gênero para assustar criancinhas. Eu discordo profundamente. O terror é um gênero que revela o que aflige as classes mais vulneráveis de uma sociedade. Se existem casas mal-assombradas, é porque o ambiente doméstico não é necessariamente um ambiente acolhedor para animais, crianças e mulheres. Da mesma forma, as periferias negras do país veem na cidade o palco de suas histórias de terror. É isso que escancara a pavor dentro da noite. Uma coletânea da editora Banderola que reúne dez contos de mistério terroridor de João do Rio, famoso cronista carioca. Aqui conhecemos o Rio de Janeiro antes da alcunha de Cidade Maravilhosa. Estamos na Bela Epoca, entre 1831 e 1914, quando a cidade recebia soldados de baixa patente que lutaram em canudos e ex-escravizados vindo do Vale da Paraíba. Era também o palco de muitas doenças que chegavam pelo porto, como a tuberculose e a febre amarela. Por outro lado, o prefeito Pereira Passos queria mudar a cidade, iniciando uma série de reformas urbanas que construiriam o Rio de Janeiro como conhecemos, mas também aprofundaria a situação de vulnerabilidade das classes mais baixas. Não é à toa que nos contos de João do Rio, tão conhecido pelo seu olhar sensível às questões sociais, os corruptores sejam os homens de alta classe, que usam seu poder econômico e social para observar com sadismo o definhamento de homens e mulheres a eles subalternos. Foi incrível para mim conhecer mais essa face de João do Rio, por isso eu indico muito a leitura de Pavor Dentro da Noite. Vou deixar o link da compra nos meus stories, mas quem comentar tem o interesse aqui embaixo, também vai receber o link na caixa de mensagens. de Pavor Dentro da Noite. 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 O que é isso?